O carro tanque, carro tanque de guerra, e por fazer isso aqui ó, ele atira pra cá, olha aqui ó, é som do nó, aí movimenta ele pra lá, movimenta aqui ó, o tanque se espara, ok? Aqui ó, o senhor acompanha a velocidade que ele passa, acerta ele, acerta ele, acerta ele, acerta ele, acerta ele, acerta ele, acerta ele. Esse é o leopardo. O que é isso? 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 O que é isso?